Rusty! Tadadam! Bom galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso Rusty. Se você perdeu algum vídeo, na descrição tem a playlist, né? É isso aí, Cris. É isso aí, toda vez que você perdeu algum episódio, basta você ir na descrição que tem a playlist aí com todas as séries. Lembrando que toda sexta-feira saem aí os quadrinhos de Rusty, exatamente. Então já tá, não sei que número de episódio já tá, mas tá frenético, cara. Eu acho que já passou de quanto? Uns 20, 30, sei lá, mano. Sei lá, eu sei que já saiu bastante quadrinho lá já, velho. Então, se você não conhece a nossa fanpage, tem o link na descrição, então bora lá já. Bora lá. É, mas aí... Opa! Que barulho foi esse? Sei lá, fechando porta, ativando armadilha. Foi um barulho diferente. Barulho de fornalha aqui dentro, parece. Tem gente andando aí. Tá ouvindo? Tô escutando a fornalha só. Opa! Ó, abriu porta. Ó, tem gente falando também. Ok, já. Tá andando, né? Vai ser aqui mesmo, velho. Vai ser aqui mesmo, já. Deixa eu ver pelas frestinhas. Ok, quebrou. Tá abrindo porta desesperadamente lá dentro. Ok, aí eu vou ficar aqui olhando aqui assim. Pra trás. Caso for desses caras, pode dar TP pra outra casa e vir aqui. Se bem que parece que tá invadida a casa dali, ó. Olha lá a janela, olha lá a janela, olha lá a janela. Em cima? É. Correndo. Ai, tô meio tiro! Tá bem? Nossa, não. Tô bem mal. Segura a posição aí que eu tô bem mal. Ok, vou ficar olhando aqui. Aparecer na porta, toma tiro. Os caras tão andando, velho. Tá, segura aí, mano. Segura aí. Achei que o cara não tava me vendo, mas o cara me viu. Eu atirei nele, mas não acertei, não. Pegou na janela. Tô bem mal. Onde você tá? Tá indo na porta? Tô olhando pra porta. Você abrir a porta ali é tiro. Parece que é algum canto também. Já consegue correr pra ali? Não sei, velho. É uma bomba só aquela porta, hein. Beleza. Essa é que os caras tão armados. Ai, meu Deus, demora tanto pra recuperar. É. Por isso que eu prefiro a carne. Por isso que a carne é a minha maior rápida. Nossa, fiquei em choque aqui. Tomei tanto tiro. Corri, passei. Ok. Tô desse lado de casa. Ó, vou afornar ele aqui. Tem um negócio queimando aqui, ó. Vou também, hein. Passa, passa logo. Encosta aí. Passei. Ó. Vem aqui, Jean. Aqui, ó. Mas não sai. Só nos encostas da parede. Ó lá. Tô vendo. Deve estar pegando fogo esse treco aí. Vamos abrir por aqui ou pela porta? Não sei, velho. Pela porta é um. Escolhe. Porta. Porta? Ah, mas aqui você trepe, cara. De madeira só. Né? Calma aí. Calma aí. É. Seguinte. Ah, vamos quebrar pela parede mesmo, Chris. Deve ter outra porta bolada aí por trás. Não é possível. Ó. Eu acho que se eu jogar aqui em cima, no segundo andar, você consegue pular lá, não? Hum, talvez. O cara tá caindo pra fora. Cuidado. Tá pra fora. Sim, tá lá em cima. Vai pela porta mesmo, então? Quebra aí onde você quiser. Manda bala. Eu mandei uma aqui nessa porta. Só uma. E eu tirei o tema. Ó, tá abrindo a porta. Dá pra botar no chão essa... Vamos fatiar. Vamos fatiar a casa? Vamos. É melhor? Sim, sim. Olha aí. Que que é isso, Jean? Tem lá. Que que tem? Ah, tá bugado. Pode entrar? Eu tava vendo a porta ainda. Ok. A porta é uma só também. Fatiar passou reto, então. Sim. Mano, mas tem que ficar olhando pra trás, hein, Jean? É. Aqui é duas, né? Uma só. Ah, demorou pra falar. Perguntei pra... Loca, vagabundo. Esse cara tá abrindo desesperadamente. Esse cara pode dar remove. Não, remove não pode porque ele tá com bomba. Sim. Bomb time. Opa. Mano, eu não tô gostando, Jean, porque eu não tô vendo. Eu tô explodindo. Olha lá. E eu fico vendo a porta ainda, velho. Ela saiu já. Então, pra mim ela tá... Agora saiu. Ih, que 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 é aquilo? Sem senha? Sem senha. Que susto. Que que é isso, Jean? Achei que era a gente abrindo, velho. Porra, então foi você que atirou? Sim. Caralho, velho. Não sabia que era você que tinha aberto a porta? Caralho, mano. Foi pronto? Morri. Aqui. Duas portas. E aí? Essa aqui tá sem senha também. Essa aqui provavelmente é pra subir. Um baú. Baú aqui e cama. Vamos quebrar. Vamos quebrar a cama. Ok. Vigie a porta aí. Você tem picareta? O que que é isso? Ahhhh. Esses caras tão fazendo alguma coisa, velho. Esses caras tão fazendo com as maracutaias já, mano. Sim. Eu vou fazer um machado aqui rapidão. Fiz um machado, tô quebrando. Vigie aí. Vigie. Esses caras tão quebrando loot, será, velho? Ah, eles devem tá fazendo aquelas casas fatiadas, aquelas... Ah, sei. Enchendo de coisa, né? Aham. É de cuzão, velho. Aquela porta lá de metal, provavelmente é uma escada pra ir pra cima. É, mas eu não sei, velho. Ok. Aqui ninguém nasce mais. Ai, carai. Deu loadlag. Vixe. Ai, mano. Deu até vendo que vai... Ah. Eu aluguei uma bomba lá. Vou colocar aqui. Essas paredes... Vai ser uma só. Ok. É, pra mim ainda tá ruim, cara. Sim, é assim mesmo. É, tá caindo aos poucos. Olha lá. Os pedaços caindo. O que que elas fizeram aqui, gente? Ah, eles quebraram foi a escada, velho. Pra não subir. E agora? Tem uma janela ali, viu, Chris? Sim. E agora? Agora... Agora é o seguinte. Vamos derrubar isso aqui, ó. Vamos... Por aqui, ó. Ó. Quebrar o teto, né? Vou ficar olhando aqui, ó. No lugar que eles podem vir. Esses dois cantos. Quebrou. Vou abrir a porta, hein. Abre a porta. Ah. Ah. Olha lá. É cheio desses negócios, velho. Sim. Ok. Porra, porta. Não vai dar pra gente subir lá, gente. São muitos andares e... São aqueles... Aqueles caras que jogam estilo viadinho, velho. Se fecha tudo, querem saber. Não quer brincar. Não quer fazer nada. É. Então... Ou a gente põe esse negócio pro chão. Pro chão, acho que não dá, velho. É, a gente tem que botar... Vou tentar botar o máximo pro chão. Vamos fazer o seguinte. Aqui, onde que tá... Ó. Os caras parece que abriram uma porta embaixo. Foundation aqui, ó. Ó. É foundation? Isso aí? Não sei, velho. Esse negócio já era. Ah, não fica muito colado em mim, não, Jean. Mas fica perto. Vou ficar nessa borda de cá. Vamos explodir aqui. Vamos dar só prejuízo pros caras, vai. Pronto. Jean, fica muito longe de mim, cara. Fica em contato comigo. Porra, cadê? Isso aqui quebrou ou não quebrou, velho? Sei lá, velho. Cai alguma coisa. Quebrou a parede, velho. Sim, mano. Que bosta. Aí. Tô aqui olhando o canto. Caraca. Talvez esse pau... Se pau o cara aparece aí achando que a gente vai botar no chão. Colocar pro chão, né? Entrou aí dentro? Não. Ok. Cuidado. Deixar a casa aberta. Opa. Tô pegando as portas loucamente, velho. Ah, ainda tem um lag aqui, mano. Sim. Quebrou, né? Eu acho que dá pra roubar aquele negócio... Ah, não, não. Tem um... Cris, será que dá pra mandar pro chão? Acho que dá pra mandar pro chão, velho. É. Acho que eu tô falando. Eu só tenho mais quatro aqui, ó. Eu... Eu tenho 14, velho. Vamos mandar o que der pro chão. Sim. Acho que vai dar pra ir mandar pro chão, Cris. Se não dá, vai ficar falta muito pouco. Acabou as suas, né? Acabou. Acabou as minhas. Ok. Mas agora acerta... Ó, ó, ó. Porta pra abrir. Ficou muito fenética. Fica ligado. Você pegou de surpresa. Ok. Coloquei duas ali. Caraca, velho. Onde que nós... Opa, alguém morreu. Cadê? Não sei. Tá aqui embaixo, não? Não tenho nenhuma ideia, velho. Vou colocar pro chão aqui. Pronto. Põe. Pronto pra nós entrar. Mas por ali. Tem que ficar ligado ali. Ok. Essas duas as últimas. Acabou? Acabou. Vai dar pra botar no chão? Vai dar. Não, as duas eu fudeixo. Ah. Ó a armada ali. Ok. Ó o cara lá. Passa a lagana. Eu não tô vendo. Espere seu computador com a gente. Morreu. Morreu. Só pra confirmar que agora. Lagou tudo. Ó o cara muito ali. Caraca, deu pra colocar no chão, Cris. Não acredito, velho. Morreu tão alto tiro. Fica vigiando aí, Cris. Esse cara pode dar CP pra caindo. Olha quanto... Olha, velho. Tem loot aqui, hein? Olha aqui o monte de... Jean, corre aqui. O quê? Puta que pariu, velho. Vamos só pegar as armas desse primeiro, Cris. Deixa eu pegar a arma desse cara aqui, porque... É, violão. Tá bom. Esse cara aqui não tem arma? Tem bala, mas não tem arma? Que porra é essa? Olha só, Jean. Hum. Explode isso aqui, ó. Esse baú aqui, esse armário. Ah, não vai dar tempo. Explode o armário. A gente não consegue... Construir se tiver acesso ao armário? Consegue. Espera aí. Explode aí. Abre aí. Abre esse negócio aí. Colocar ali que ela tapou com as bombas. Até bom que o armário dos caras vão separar e ajudar a gente. Que aí a gente fecha ali a porta e toma esse terreno aqui, ó. Fica vigiando aí, Cris. Vou fazer uma blueprint aqui. Ok. Cadê a azulzinha, azulzinha, azulzinha? Limpei. Autorizei. Ok. Sim, já tá verde. Fica vigiando. A gente fica catando loot aqui de boa. Autorizei. Vou fazer a porta ali. Vou fazer uma parede fechada mesmo. É. Pode ser. Não, faz uma porta. Faz uma porta. Senão a gente não sai. Só com um TP. Ok. Calma aí que eu tenho que fazer um martelo. Esqueci de trazer esses trecos, velho. Ok. Sai, meu Deus. Sobe. Ok. Pedra. Deixa eu fazer a porta, Virg. Virg. Portinha, portinha, portinha. Cadê a porta de metal, meu Deus? Fechadura feita. Pô, a porta de metal tá na minha cara aqui. Eu não tava vendo ela, velho. Uhum. Ok. E senha. Código da fechadura. 8877. Ah, moleque. Pronto. Opa. Ok. Viu, velho? Pronto. Agora pode pegar aí. Tenha vontade aí, gente. Ver o que presta, o que não presta. Bate chocolate, bate chocolate. Pô, os caras tem fábrica de chocolate. Que porra é essa? Olha aí. É? Sim. Emilio Wonka e a misteriosa fábrica de chocolate. Olha isso, velho. O povo é mestre da fábrica de chocolate, velho. Hein? Peitoral, cantil. Caixa. Peitoral de madeira. Calça de pele. Calça. Passeio de manifestação. Jaqueta. Porra. É, faz a festa aí, mano. Bota. Não tem pressa, não. Fragamento do desenho técnico. Lato de atum. Ok. Aqui não tinha muita coisa. Tinha coisa mais com os caras, velho. Eu acho que eles estavam tentando dar TP, sabe, velho? Ah, é? Com os itens. Porque você viu que tinha só um vivo, né? O outro tava morto. Provavelmente ele nasceu e se matou pra ir pra algum outro lugar, sei lá. Será? Porque ele morreu em cima, velho. Ou a bomba deu dando tão longe assim, velho? Não sei. Se deu dando tão longe assim, fica com medo, velho. Tá mais uma dessas bombas. Né? Sim. A máquina lá já relimpou? Tá marcado? Não, não. Não olhei, não. Deixa eu olhar. Ela tava acesa. Até apagou? Ah, tem só combustível, mas tem bastante. Opa. Caraca. Foi da hora, velho. Vambora, criança. Vambora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.